É uma honra poder estar aqui falando um pouquinho desses 10 anos do Missão Casa. Eu tive o privilégio de acompanhar um pouco aí essa história da Simone como jornalista. É um programa que eu gosto muito. Ele é um programa que tem bastante conteúdo, que eu acho que agrega bastante para o pessoal aí que curte arte, arquitetura. E também eu queria falar sobre o NCD, que é o Núcleo Catarinense de Decoração, o Qual Missão Casa sempre foi nosso parceiro desde o Embrião lá. O programa no NCD tem 15 anos, mas a Simone como jornalista também antes disso já nos acompanhava, todas as novidades e ações que a gente fazia. E era isso, eu queria desejar aí muito sucesso, 10, 20, bastante tempo aí, que a gente possa estar fazendo parte um pouquinho dessa história. É um prazer, um beijão Simone, um beijão galera, valeu! Tchau!